Olá, bom dia para você, seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. E vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira, véspera de feriado. Em Santa Catarina, um reservatório da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento se rompeu na madrugada desta quarta, alagou ruas e casas de uma comunidade e causou muitos prejuízos. Moradores acordaram com a água invadindo suas casas no bairro Monte Cristo. Eles foram levados para um galpão da polícia militar por equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, que isolaram a área. Duas vítimas foram atendidas com ferimentos sem gravidade pelos bombeiros. Em nota, a companhia afirmou que com o rompimento na rua Luiz Carlos Prestes, cerca de 2 mil metros cúbicos de água vazaram. De acordo com a empresa, o reservatório funciona há dois anos e atende 80 mil pessoas. Mesmo com o rompimento, não há desabastecimento de água na região. A Polícia Civil foi acionada e está fazendo uma perícia no local do rompimento para verificar o que motivou esse acidente. E agora a gente fala sobre a situação no Rio Grande do Sul. A passagem do ciclone extratropical já causou 27 mortes no Estado. Esse é considerado o maior desastre natural relacionado às chuvas nos últimos 40 anos. Na pior tragédia natural do Estado, seis mortes causadas pela chuva no Rio Grande do Sul foram confirmadas pela Defesa Civil em Rocassales, na região dos Vales, e outros 15 óbitos foram contabilizados apenas no município de Mussum, na região central. De acordo com a Defesa Civil Estadual, o Corpo de Bombeiros encontrou as vítimas ao vistoriar uma casa nesta terça-feira. Outras seis mortes foram confirmadas entre segunda e terça-feira em cidades do norte, do Rio Grande do Sul e do Vale do Taquari. São mais de 60 cidades afetadas pelas fortes chuvas e ventos na região. Segundo a Defesa Civil, o Rio Taquari em Estrela marcava 27 metros na terça-tarde. Em Mussum, o nível do Taquari passou a cota de inundação. O Rio Caí segue em elevação a partir de São Sebastião do Caí, que registra alagamento desde segunda. Em um dos trechos, o rio chegou a marcar 13 metros, ficando acima da cota de inundação. Monte Negro também foi atingida pelas cheias. 1.650 pessoas ficaram desabrigadas e quase 3 mil ficaram desalojadas. Em junho, o município de Piratini havia declarado que a passagem de um ciclone extratropical que devastou cidades, sobretudo no litoral norte e na região dos vales, era o pior desastre natural já registrado no Estado nos últimos 40 anos. E mudando de assunto, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria um limite para os juros rotativos do cartão de crédito. A proposta, que também regulamenta o programa de renegociação de dívidas, o Desenrola Brasil, ainda deve passar pelo Senado. Os deputados aprovaram o projeto que propõe a criação de um teto aos juros rotativos do cartão de crédito. A proposta estabelece um prazo de 90 dias, a partir da publicação da lei, para que as emissoras de cartões de crédito apresentem uma proposta de regulamentação a ser aprovada pelo Conselho Monetário Nacional. É nessa proposta de regulamentação que será definido o teto. Se isso não for feito, o total cobrado a título de juros e encargos financeiros não poderá exceder o valor original da dívida. Atualmente, a taxa média anual é de 445,7%. O crédito rotativo do cartão de crédito é acionado quando o cliente não paga integralmente a fatura do cartão. A sobra entra, então, na modalidade conhecida como rotativo. Os juros com taxa média anual acima dos 400% são considerados abusivos por especialistas. Segundo dados do Banco Central, a inadimplência do crédito atinge cerca de 50% das operações. O teto também cria o programa emergencial de renegociação de dívidas de pessoas físicas inadimplentes, o Desenrola Brasil. O objetivo é renegociar dívidas de natureza privada dos brasileiros inscritos em cadastros de inadimplentes para reduzir seu endividamento e facilitar a retomada do acesso ao mercado de crédito. O texto também incluiu a possibilidade de microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte participarem do programa na condição de credores. Além disso, o projeto propõe ainda a possibilidade de portabilidade do saldo devedor de cartão de crédito e de operações parceladas de saldo devedor. O objetivo é estimular a competição e a redução da taxa de juros. E vamos agora de destaque internacional. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a Cepal, elevou a previsão de crescimento para a América Latina. Um dos motivos é o melhor desempenho das maiores economias da região, o Brasil e o México. O PIB regional passou de 1,2% para 1,7%. Vamos ver. Um melhor desempenho das maiores economias da região, Brasil e México, nos primeiros meses do ano, explica a nova previsão. Daniel Tietzelman, diretor de Divisão de Desenvolvimento Econômico da Comissão, explicou que muitas economias foram mais resilientes do que o esperado, especialmente Brasil e México. Como maiores economias, elas pesam mais na média ponderada. Mas a maior parte das economias latino-americanas continuará afetada pelo baixo crescimento da economia mundial e do comércio global. A inflação na região fechou 2022 em 7,6% em média. Até maio deste ano, o indicador havia sido reduzido para 5,7%. A Cepal também prevê menos dinamismo na criação de empregos, junto com quedas no investimento. A comissão também alertou sobre o impacto das mudanças climáticas nas economias latinas. E a União Europeia anunciou nesta quarta-feira que vai submeter seis gigantes digitais a regulamentações antimonopólio mais rigorosas para proteger o mercado. Bruxelas está trabalhando em uma agenda legislativa densa para construir uma regulamentação mais rigorosa das grandes tecnologias, argumentando que precisa proteger os consumidores europeus online e encorajar a concorrência numa indústria dominada por gigantes norte-americanos. O último anúncio é um marco na aplicação da lei dos mercados digitais, que forçará as maiores empresas a mudar os seus hábitos sob uma lista de verificação do que fazer e não fazer. E esperam os reguladores criar um mercado mais justo. Observadores dizem que a lei pode abrir uma nova frente de batalha entre os titãs digitais e a União Europeia, à medida que algumas empresas consideram lançar desafios legais. A Comissão Europeia, o poderoso órgão antitrust da União Europeia, nomeou 22 serviços de plataforma central, pertencentes a cinco gigantes da tecnologia dos Estados Unidos, identificados como guardiões. A Alphabet, controladora do Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft e a ByteDance da China. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E como a notícia não para aqui na RIT, daqui a pouco é o Cléber Weneck que volta com mais informações para você. Às 11 horas, portanto, não perca. Até mais.